o amigão aí vou mostrar hoje aqui ó ainda falta nascer um pouco a maioria aqui já foi essa aí ó saindo aqui agora amigão é saindo agora aqui vai sair todinho ainda amigo aí vai saindo aí tá vendo aí picando todos os ovos que estão aqui todos eles vão sair porque ainda tá brincando